Música Bom, o Macaé é em foco diretamente do restaurante Maral aqui no Sheraton, após a Expo Food, Rubem Gonçalo, chefe e Davi Mansur, chefe também. Rubens, falar com você primeiro para ele se acalmar um pouco aqui na entrevista, estou botando uma pilha mesmo. Agora Rubens, falar como é que foi o evento, a gente finalizou, ontem teve ainda um jantar, eu tive aqui presente, vamos mostrar algumas imagens, um excelente jantar. Mas também o evento aconteceu em dois dias, a sexta e sábado, tivemos a chuva, tivemos muitos fatores extra a campo, mas o evento não perdeu o brilho, muito pelo contrário. Brilhou o dia inteiro, amanhã toda, a noite inteira. Como é que foi para você a satisfação de realizar? Eu acompanhei toda, a gente tem a parceira com a TV, mas depois eu também fui acompanhando a realização toda e também o pré-evento. Como é que foi para você agora fazer esse balanço e falar como é que aconteceu? Foi muito bom, porque a gente foi um evento sacrificante, a gente teve muitos problemas para realizar, mas no final deu tudo certo. E a gente faz um balanço no final para ver as coisas que a gente fez errado e depois no próximo a gente fazer tudo perfeito para não haver também falhas, que nos bastidores sempre tem um pouco. Mas no geral foi muito bom o evento, foi até mais o que a gente esperava, porque como é o primeiro evento, sempre a gente precisa iniciar, criar uma fidelidade das pessoas, que as pessoas veem e tem credibilidade o evento. Eu acho que agora tem credibilidade e a gente pode acertar as coisas que aconteceram ruins para a gente tentar fazer um evento mais perfeito. Correto, Rubens. Agora você, Davi, queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouco mais do seu trabalho e a gente vai também mostrar algumas imagens, a gente mostrou uma apresentação sua também, um trecho. Queria que você falasse um pouco como foi para você participar do evento, se apresentar no evento também. Então, como falou o Rubens, foi uma criação esse evento, é a primeira vez que nós abrimos essa parceria. Eu trabalho no Brasil todo, eu monto um evento ou com parceria ou sozinho para muitos de empresas, prefeituras, qualquer coisa de evento sobre a gastronomia. Eu vi que eu conheço o Brasil agora um pouco e eu sei que montar um evento, uma criação, é sempre uma coisa que é igual ao neném, é uma gestação de várias semanas, meses de negociação, de organização. Mas a primeira vez foi uma coisa boa e eu fui muito surpresa de ver a participação das pessoas. Desde sexta-feira, nós tínhamos a sala cheia. Todos os parceiros que estavam com nós, que seja de produto, de gastronomia, de uniforme, de loça, de qualquer coisa, estavam bem felizes do movimento. Espero que as pessoas que participaram gostaram das demonstrações. Tinha demonstração de cinco chefes diferentes, do Macaé, eu sou francês, mas tem gente que vem do Rio, que estava participando também. Espero que as pessoas que estavam na demonstração gostaram, entenderam as mensagens dessa gastronomia brasileira, que está mudando hoje quase todos os dias. Tem notícias, novidades do Brasil, que entrou finalmente na competição internacional. Hoje temos uma visibilidade no Brasil, que é mais que nacional, que é internacional, e muito interessante para esse tipo de iniciativa. Então, para nós foi dar uma lembrança para a gastronomia do Macaé, que ainda não é marcante no Brasil, mas que pode ser amanhã um ponto gastronômico reconhecido no estado do Rio. E uma primeira, espero que tenha mais para convidar mais chefes, para dar um destaque no Macaé, que é uma cidade que merece outra coisa que só uma cidade de petróleo e gás, pode ser outra coisa também. E o Ruben deu oportunidade, via o Sheraton, de dar essa visibilidade e seu destaque no Macaé. Eu acho a iniciativa muito boa, como falou o Ruben, sempre tem, para lá, para cá, algumas coisas, mas é verdade que, com a experiência que eu tenho, nós conseguimos, em dois dias, montar demonstrações, jantar, palestras, que hoje é um desafio mesmo para uma empresa. Então, desse lado, parabéns a todo mundo, as equipes, o trabalho que foi efetuado, espero que o Macaé vai refletir esse evento mais que aqui na cidade, que pode ser no próximo ano, tem mais pessoas que querem se investir, e montar uma história, o início de uma história. Será bom. Ele ainda estava nervoso, perguntando como é que ia ser, qual era a pergunta que eu ia fazer, mas você já passou todas as informações, obrigado, chefe. E, realmente, o Brasil é um país com dimensões continentais, cabem várias Franças dentro do Brasil, muitas e muitas. E, às vezes, a culinária no Brasil é conflitante entre si mesmo, porque você tem várias especiarias, você tem, na Bahia, você tem um gosto, o Ruben sabe bem, conhece bem esse país todo. E Macaé, em específico, você tem que agradar a todo esse público, porque Macaé é uma cidade capital nacional do petróleo, vem gente do mundo inteiro para cá. Rubens tem que lidar com a população aqui dentro do restaurante constantemente. E você observou bem que você, para agradar um, tem que agradar o outro, o outro, e tem que sempre chegar em uma culinária balanceada. Sim, sim, sim. Eu sou o chefe executivo das universidades de Estácio. Eu administro o G6 Universidade do Brasil, do Belém até Florianópolis, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Então, em pouco tempo, eu aprendi a ver várias gastronomias, a administrar vários tipos de pessoas. E é verdade que esse país continental, como você falou, tem coisas diferentes, mas a diferença para nós, francês, que faz parte do nosso histórico, é uma força, tem muita riqueza no Brasil. E eu sempre agradeço a oportunidade das pessoas que querem desenvolver a gastronomia. Hoje é um bom momento, tem muitos projetos de museus de gastronomia, de mercados, de outras coisas. E se todo mundo ajuda, a família do chefe de gastronomia ajuda, com certeza amanhã vamos valorizar nosso trabalho e valorizar as regionalidades de cada estado, que é muito importante. Não existe só São Paulo e Rio no Brasil. Tem coisas muito boas. Aqui em Maquê tem peixe fresco, tem produtos também da Mata Atlântica que é variado. Isso vale a pena de colocar na frente para valorizar os chefes, os produtos, as redes, a logística e os productores. Então, isso é só o chefe de cozinha que pode fazer, que nós temos uma ligação diretamente com o público. E, bom, um pequeno produtor, sem preçozinho, não consegue fazer isso. Um chefe pode valorizar um produto muito melhor. E isso que a gente tenta fazer, o Rubens foi formado especialmente para isso. Então, daqui a pouco, com certeza, vai resgatar, procurar todos os produtos locais e ajudar a rede. E só como isso que a regionalidade vai sair. Correto, chefe. Agora, Rubens, para você reunir aqui o chefe Davi, também a Danúbia, realmente uma equipe muito boa que esteve aqui presente. E, além de organizar, lógico, você sabe o estresse que é que a gente acompanhou, mas você também reuniu um time de chefes de primeira linha também, dentro do evento, com o apoio do Sheraton, enfim, mostrando para a TV, mostrando para a população. Como é que foi para você também a sensação do dever cumprido? Ah, muito bom. O dever cumprido é muito bom. Sem a ajuda deles nada seria possível, né? O chefe Davi comprou a ideia e, sem a ajuda dele, nada disso seria viável, porque ele vem também trazendo sua bagagem, experiência e dá aquela credibilidade para o evento também, porque ele já é uma pessoa conceituada, já uma pessoa de respeito e apoiou o evento. E quando a gente tem um apoio de peso, assim, é muito bom, porque dá credibilidade também. E a gente fica muito feliz com a parceria. E, lógico que, como ele falou, eu também já tinha falado, a gente apara algumas coisas e sempre tem que aparar. E, mas, assim, do tudo foi muito bom. Muito bom. Agora, você também conseguiu reunir comerciantes de Macaé, pessoas que apreciam a boa culinária. Também tem todo um entorno que vai ser gerado através do final do evento, até o próximo evento. Você mesmo já estava falando que vai fazer o planejamento desde já. Ontem você já começou a fazer o planejamento para o próximo. Então, como é que você já pensa agora algumas coisas para mudar, algumas coisas para reavaliar e também fomentar mais o pessoal local de Macaé, que realmente as pessoas vieram, gostaram. Muita gente que não conhecia ficou na dúvida, mas depois de vir, conhecer o trabalho, viu como que realmente a coisa é viável. Sim, sim. A intenção do evento não é excluir ninguém, na verdade é agregar. Se todas as pessoas que são de Macaé, que trabalham com gastronomia, vier se juntar ao evento é muito bom, porque ganha uma proporção diferente. Se a gente se juntar, como tem um polo gastronômico, pode se agregar à nossa feira, seria muito bom, porque aí ganha um pouco mais de força. E aí a intenção da gente é agregar valores e as pessoas se conhecerem, trocar ideias de gastronomia, que cada um tem uma ideia diferente. Depois a gente cria a questão da regionalidade, igual o chefe falou aqui, por conta dessas coisas, da interação de todo mundo. Cada um põe uma ideia e cria um mega evento, que o evento fica muito bom. Bom, Rubens, muito obrigado. Eu só queria te perguntar uma coisa, o jantar de ontem, que eu realmente fiquei alucinado. Vim aqui com o meu amigo Jonas, com a equipe, enfim, e a gente viu um jantar maravilhoso, que você fez um jantar harmonizado com o vinho, enfim, foi sensacional. O que você pode falar? Como é que surgiu a ideia do jantar para fechar a Expo Food? Na verdade, a organização do evento toda foi minha, mas o jantar foi o cardápio do chefe, Davi, ele que cuidou toda a parte do jantar. A harmonização foi do Orlando, da Paraíso Vinhos, que também estava com parceria com a gente. O cardápio foi todo dele, a gente ajudou muito, porque também não daria para mim estar cuidando das duas partes, já foi muito cansativo ter cuidado de lá, daqui. Então, o jantar realmente, o cardápio foi do chefe, Davi, mas foi muito bom, e assim, ele está de parabéns, ele sabe, não preciso elogiar, não tem comentários, não preciso elogiar, né? Mas assim, o cardápio foi totalmente dele, ele sabe que foi um bom trabalho, com certeza, e está de parabéns também. Correto, aliás, um cassulê maravilhoso, o terremê, eu fiquei aqui, me deliciei, passei a noite me deliciando, também sensacional. Mas como é que foi a escolha de cada prato, o que você avaliou? A escolha foi, primeiro, com valorizar os produtos. Eu vou sempre ficar na mesma linha e filosofia do meu trabalho, que é valorizar os produtos locais e valorizar os chefes, que são personalidade importante nos restaurantes. Eu não venho especialmente numa empresa, porque eu quero a bandeira da empresa. Eu venho para escolher um chefe, uma personalidade, e a gente que quer evoluir nesse trabalho. Eu montei o cardápio com o fato de valorizar os produtos, e depois, bom, a criação é muito pessoal na vida de um chefe. Tinha várias coisas que eu queria até jogar um pouquinho. Eu fiz um jogo ontem com uma declinação de ervilha, de petit pois, com cinco tipos de petit pois no mesmo prato. Bom, isso foi mais uma lembrança para mim do trabalho que eu faço nos restaurantes, quando eu estava em Paris, depois, o sobremesa, que foi uma lembrança bem brasileira, que foi um mousse de biscoito de coco, um mousse de abacaxi, um bavarroas de cupoaçu. Bom, como a gente falou, na França tem muitas técnicas, mas no Brasil tem muita riqueza. Como falou muitos chefes franceses que estão aqui no Brasil há anos, eu acho que juntar as técnicas franceses com a riqueza brasileira, que são as frutas, para nós estrangeiros, as frutas são um destaque muito grande para o Brasil. Antes da carne, do peixe, a fruta se destaque muito. Então eu tentei valorizar mais nas guarnizões, por isso que eu substituí todas as guarnizões por vegetais. Não tinha polenta, arroz, batata, não foi. Tudo muito vegetal para valorizar os produtos locais. Mas isso é um hábito para nós europeus de comer também muito mais vegetais. Olha, se eu posso passar uma mensagem, é de falar para os brasileiros, eu gosto do país, por isso que eu estou aqui, mas de poder comer todos os dias mais legumes, com menos sal, menos açúcar e menos gordura. Eles vão ficar mais felizes, não vai ficar mais caro, mais saudável e o dia a dia dá para mudar de cor, de textura e de gosto. Então vocês têm tudo para fazer, aproveitem. É importante, não é mais difícil não. Um cozinheiro não é mais inteligente que todo mundo, é só uma técnica e uma vantagem de todos os dias. É mais tempo, é muito mais tempo, a cozinha é mais demorada, que é caro, não é tão caro. Se você trabalha tranquilo, tipo a batata, dá para fazer uma coisa maravilhosa. Perfeito, eu sei que eu estou me deliciando até agora. Rubens, obrigado chefe, obrigado David. Acho que ainda teremos oportunidade de outras entrevistas, vou visitar alguns outros trabalhos seus também. Rubens, um último agradecimento ao nosso público, alguma palavra? Agradecer a todo mundo que compareceu e de certa forma compartilhou com o evento. Agradecer a todos também, o chefe Davi, a Danúbia, que ajudaram nessa questão do evento também. Como eu falei, sem eles nada disso teria sido bem realizado, porque foi a força e o comprometimento também deles que deram força ao evento. Isso é muito importante frisar. E é isso, agradecer a todos que vieram e quem sabe a próxima aí a gente, para 2016, vamos tentar com bastante antecedência já chamar o público e como já tem credibilidade o evento, a gente fazer uma coisa de uma expansão um pouco maior. Correto Rubens, muito obrigado, muito obrigado chefe, muito obrigado chefe. Também chefes reunidos. Bom, vou ficando por aqui, me despedindo aqui do Sheraton. Também já tomei meu café da manhã, já conversamos, já papiamos, já fizemos a matéria. Em breve volto aqui para mostrar alguma outra coisa também com o chefe Rubens. Bom, lembrando a vocês, macaemfoco.com, até breve. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto